Numa mesa de interrogatório com dois caras, que o John Candy é um deles. Sim. Que John Candy? John Candy já morreu, caralho. O Alzheimer. Alzheimer. É. O John Coole. Vai. E de volta o Vale a Pena da Pena, que é o miote. Aqui é o Brunão. Brunão, assistimos Atômica. Atômica, o novo filme da Charlize Theron. Comunismo de direita, lazismo de esquerda. Já cansou isso. Já, é, velho. Eu tô provocando, você quer provocar. Não, não, já cansou o filme assim. Não, já cansou de tudo. Puta merda. Já cansei de tudo. Ela é espião. É a história de espiões na Guerra Fria, 1989, queda do muro de Berlim. Bem na época da queda do muro. Três dias antes. E aí é agentes duplos e triplos tentando se matar. Pronto. Resumir, é isso. Tem a Charlize dando um sapeco iaia na Sofia Butela. Nota 5 pra isso, eu acho, né? Porque tá mal. Ali tá mal. Ali eu quase... Eu fui vestido pra isso. Na hora eu fiz assim, opa. Deixa eu... Porque olha, rapaz. É, rapaz. A Charlize é um agente do MI6, que é o serviço de inteligência britânico. E ela é convocada pra uma missão, onde ela vai ajudar um agente da CIA a caçar um agente da KGB. Basicamente a história é essa. Só que no meio da confusão toda, vira uma salada maluca de trama que não sabe pra onde vai, de onde vem, quem que é, quem que não é. Uma confusão danada. No final das contas, é, mas não é. É isso. Como todo filme de espionagem. Eu sei, mas tem filme de espionagem que a gente assiste que no final tem aquele plot twist que fala, porra, olha aí. Esse não. Esse ele até tenta. Ele tenta, mas tem um plot twist. Tem um plot twist, mas você fica assim, porra, você já tava tão assim, ah, que saco, que... Não. É, o filme ele não tem um ritmo legal, eu acho. As cenas de ação são maneiras, as cenas de ação, mas elas têm um problema. Todas elas começam e terminam do mesmo jeito. A cena começa com, olha, eu vou dar um... Bota um monóculo. Bota um monóculo. Cachimbo. É um cachimbo. A cena começa. Não, a cena, ela começa com um som, uma música, que um dos personagens está escutando. Que um dos personagens está escutando. É o que se chama de som diajético. O personagem está escutando, você entende que é o personagem que está escutando. Ele entra na cena de ação, a música sai do diajético. Ao sair do diajético, em algum momento ela volta. Isso mata o filme, cara. A música tá tocando dentro do carro. Isso. A música tá no carro. Tá dentro do carro. E depois, quando abre a porta do carro, a música para. Isso. Mas ela só abriu a porta, ela não continua indo do carro. Você não fica ouvindo a leve. Não. Ela corta. Ela corta e depois volta do nada. Volta do nada fora do carro. É. Fora do carro. Fora do carro. Fora do carro. Que não faz o menor sentido. Não faz. Uma coisa que eu gostei do filme são as músicas. São boas. São boas. Mas... Mas é... Mal encaixadas. Mal encaixadas e outra. Tipo, fórmula da música de filme... É. Do filme dos anos 80. Porque é só música maneira dos anos 80. E aí, tipo... Porra, todo filme com música dos anos 80 fica maneiro. Porque a gente é velho e gosta das músicas dos anos 80. E aí? A Charlize tá muito bem. Eu gostei dela sem estar na parte de ação. Eu gostei dela na ação. Eu achei ela massa na ação. Não, eu não gostei. Eu achei... Eu queria apanhar da Charlize muito, velho. Aí é diferente. Porra, eu ia apanhar. Mas eu ia apanhar muito, velho. É diferente. Até o trailer mostra que ela tá numa mesa de interrogatório com dois caras. O John Goodman é um deles. Isso. E o outro, ele é do Capitão América. Que ele vira depois um dos inimigos lá do Capitão América no 2. Ele aparece no 2 na telinha de computador. Eu esqueci o nome dele. Não acho que eu vou botar a foto dele aí. Pronto. Eu achei ela como a Sharon Stone no Silvio Sovagem melhor do que na seleção. Tipo, mais... É. Ela... Entendi. Na parte da interpretação de fala mesmo. Ela tem violência ali, não sei o que. Manipulando os caras. Eu gostei mais disso. Par de ação eu não gostei. Porque uma coisa que me incomoda, ela é magra. Já sei que o Biconzinho tá vibrando por causa da Mulher Maravilha. Não é isso não. Ela é uma magrela. Ela não tem superpoderes. Só que ela bate nos caras. E assim, pra mim, isso não me convence. Sabe? Eu sou convencido com o Brukutu. Até mulher mesmo, pra mim, Sigourney Weaver, por exemplo, no Alien. Sim. Ela não dá porrada. Depende se ela estiver montada naquele... Pois é, é uma diferença. Ela usa alguma coisa pra dar porrada. Mas ela não tá usando o corpo dela pra dar porrada. Mas tinha aquela outra aqui. Porra, mas a mulher era forte pra cacete. É, ela tinha mais músico que eu. Pois é. Isso me incomoda um pouco, porque não consigo ver ela como uma Brukutu pra dar porrada em um monte de cara. Mas e a Mulher Maravilha? Como é que você... Mas ela tem poder. Ah, você entende. É diferente. Tá. Ela tem força. Tudo bem, eu entendo. Pra mim, funciona bem. A Charlize, eu achei que tá excelente em tudo, assim, o filme inteiro. Ela consegue carregar bem o filme. A parte tão dramática quanto a parte de porrada. Eu aceito que ela seja uma porradeira. E é uma porrada que dói. Cada porrada é uma paulada seca. Ela é pá! As cenas de ação são legais. Tirando essa parada que eu falei da montagem. Eu acho que a montagem, ela se perde. Música e imagem, ela tá meio perdida. Eu não sei. O cara quis fazer uma coisa e parece que não deu certo. Parece que não cola. Tipo, as cenas de ação, elas não te empolgam. Não. Elas não empolgam em momento nenhum você ficar. A não ser uma delas, que é um plano-sequência fantástico. Eu acho que vale o filme por essa cena. Se você gosta de cinema, vale essa cena. Digital, de novo. Muito efeito, como tem sido as cenas de plano-sequência. Mas eu gostei, assim, tipo, se eu precisasse assistir esse filme pra qualquer coisa, seria pra rever essa cena. E, claro, né... Sofia Botella lá e tal. O filme tem também o James McAvoy. Sofia Botella, eu acho que ela é mais porradeira do que a Charlize. Eu achei que você ia falar carnuda, você fez assim. Mas é também. Também. Mas ok, vamos lá. Mas ela não dá porrada em quando nenhum. Não, não, eu tô achando que ela funcionaria mais nesse papel do que a Charlize. Ah, tá. Na parte da porrada, mas ok. Entendi. Porque a Charlize no Furiosa, com o Furiosa, ficou muito melhor. E ali você aceitou, por quê? Porque ela tinha um braço biônico. É por isso que você tá falando. Tudo bem. Tem o James McAvoy. Que parece que tá parecendo o Will McGregor. Que ele tá maluco, né? Porra, ele tá maluco. Tá o Will McGregor no Transporting. É verdade. Porra, tá igual. Lembra mesmo. Tá igual. Lembra mesmo. Até o Jeitano e tal. Só que nesse ele faz um agente da CIA, que tá loucaço perdido na União Soviética. Já falei demais? Já falamos da Demispah demais desse filme? Eu vou dar... Pensa nas cenas dela com a Sofia Butella. Pensa nas músicas dos anos 80. Vamos ser bonzinhos. Pois é, assim, por isso... Pela cena do... Pela cena do... Pela cena do... Eu consegui dar uma nota não muito ruim. Do dois. Esse coração comunista. É, né? É. Comunista. Não consigo falar que vale a pena esse filme. Eu não viria de novo. Eu já acho que também não é tão desastre assim. Eu acho que um 2,8... Ele é baseado num... É baseado num quadrinho, num gráfico novel. Que eu acho que não tem nada a ver com o filme. Porque é um gráfico novel que eu nunca ouvi falar. Desculpe a minha ignorância. Se você souber, quiser mandar o quadrinho pra eu ler, eu posso ler. Faço um review aqui. Desconheci, inclusive, que era uma adaptação. Mas pelo que o Nestábulo saiu falando, ele tava meio, assim, surpreso de ter chegado lá e descoberto que era o quadrinho e tal. E viu que não tinha absolutamente ou quase nada a ver com o quadrinho. Isso pode tá certo ou pode tá errado. Porque foi só o que eu escutei ele falando e tal. Pode ser que eu tenha escutado errado também. Lembrando que o diretor é o Davi Leite, Davi Leite, que vai dirigir o Deadpool 2. Que foi quem dirigiu o curta do Deadpool, que acabou virando o filme depois com outro diretor. Ele já tá dirigindo o Deadpool 2. Vamos ver, vamos ver. Lá eles têm poderes, pelo menos, né, Miacho? O filme se entrega quando, Miacho? É 31 de agosto. É 31 de agosto, é isso. Se você puder, dá o seu curtir. Se não quiser, também. Curta pela camisa. Curta pela camisa aqui, ó. Olha, nós tamo... Eita! Os nazistas espacial e os comunistas super comem. Olha, hoje nós tamo, hein? Só os haters vão embora. Xinga, xinga, xinga. Mas faz o seguinte, antes de xingar, você compartilha o vídeo na sua rede social. E bota assim, arroba Nando Moura. Veja isso. Bota, sério. Por favor, bota isso, cara. Manda esse vídeo pro Nando Moura. Nando Moura, nazismo é de direita. Tá? Um abraço. I will be the one who loves you till the end of time. Tchau, tchau. Tchau, tchau.